Olha gente, agora é sério, tudo indica que o corpo do empresário advogado Juliano César Gomes, de 37 anos, tenha sido encontrado. Ele está desaparecido desde o dia 21 de maio e a repórter Chira Barroso está em Sete Lagoas, onde o carro do empresário também foi encontrado e vai trazer todas as informações ao vivo. Chira Barroso, boa tarde, bem-vindo ao Balanço, dona Chira Barroso. O que você pode informar pra gente, você que está aí em frente de uma delegacia da Polícia Civil, pode falar por favor? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos que nos acompanham. Mauro, eu realmente estou aqui em frente à delegacia de homicídios de Sete Lagoas. Informações a gente tem poucas, tá Mauro? Porque a justiça acabou de decretar sigilo de informações sobre este caso. O que se sabe é que um corpo foi encontrado nas dependências de uma fazenda no pasto, no terreno de uma fazenda que fica no município de Funilândia, aqui próximo a Sete Lagoas. Esse corpo, segundo os legistas, tem perfurações à bala, o corpo está no IML, familiares ainda não estiveram no IML, até porque ele está em estado avançado de decomposição. A informação que a gente tem é que um familiar teria reconhecido o corpo de Juliano pelas roupas que ele vestia, mas isso a polícia não confirma. Como eu já disse, as informações agora, a partir de agora, são sigilosas. Também não consegui descobrir com os policiais, porque a polícia não passa as informações, é se existe algum suspeito preso e como é que eles chegaram até esse corpo que estava tão longe aqui da cidade. Na semana passada, eu conversei com o Mauro, seu xará, que é irmão do Juliano, ele falou do desespero da família, por falta de notícias, e eu fiz os passos do Juliano, todos os passos do Juliano, antes dele desaparecer. Vamos acompanhar a matéria. O empresário e advogado Juliano César Gomes, de 37 anos, saiu de casa no bairro Floresta para um encontro e não voltou. Na noite em que Juliano desapareceu, foram realizados dois saques na conta dele, no valor de mil reais cada um, em um caixa eletrônico que fica dentro de uma drogaria, nesta avenida, na região de Venda Nova. Nas imagens das câmeras de segurança da drogaria, segundo o irmão do empresário, ele não aparece. A polícia civil analisa outras imagens. O carro dele foi encontrado na cidade de Sete Lagoas, no dia seguinte. Estava trancado e sem um aparelho de som. Nenhum pertence de Juliano foi localizado. Através de imagens registradas por câmeras do olho vivo, a PM descobriu que o carro de Juliano entrou na cidade de Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte, por volta de 10h30 da noite. Junto a ele havia outros dois veículos, os mesmos observados em imagens de câmeras de monitoramento, passando pela rua onde o carro do empresário foi localizado. O desaparecimento foi registrado tanto pela Delegacia de Homicídios de Sete Lagoas, quanto pela Delegacia de Desaparecidos de Belo Horizonte. O que nos competia da forma que a gente, pode falar assim, com o que a gente tinha mesmo, em mãos, a gente fez, sabe? Corremos atrás de algumas imagens lá de Sete Lagoas, diligenciamos lá nas localidades, ali próximas, ali onde o carro dele foi encontrado, nas vegetações ali próximas, sabe? Para poder ver se haveria alguma possibilidade de estar ali e tal. O que a gente pôde fazer, a gente fez. Só no mês de maio, segundo a polícia, Juliano teria passado por Sete Lagoas pelo menos outras quatro vezes. Segundo a família, ele não tinha o costume de sair da caminhada.